Música A gente sabe que tem muitos professores que precisam saber do Smart Então tudo que hoje que a gente viu no palco aqui, dicas maravilhosas e muito demais A gente condensou num vídeo, é esse vídeo que vocês estão levando na sacolinha Pra eles terem essas mesmas experiências e essas mesmas dicas Para aqueles que não puderam estar aqui, tá? Vamos ver esse vídeo que vocês vão levar? Vamos assistir? Por favor, Jorge Música Nós temos primeiro a inscrição, que é a primeira fase do processo seletivo O momento no qual os professores indicam seus alunos A escola começa a se engajar a partir do evento do Smart, né? Eu sempre passo nos conselhos pedindo que os professores indiquem quem são os melhores alunos de todas as turmas É aluno que gosta de estudar, que tem aquele brilho no olho mesmo Que chega e fala, não, é isso que eu quero Que vai além do que o professor pede, né? Não fica só limitado numa sala de aula O aluno que tem um bom desempenho e que tem uma postura na questão de compromissos E eu acho que esse olhar sensível do professor, ele é capaz de sensibilizar outras pessoas para essa causa Para trazer e ampliar E quando você se junta, você vai ficando forte Música Nesse momento o aluno então resolve cerca de 10 questões de português, 10 questões de matemática São questões bem simplificadas e que estão associadas ao conteúdo que ele já tem na escola Quando abre a primeira fase, que é o teste, o questionário online Olha, é uma briga, porque às vezes tem aquele que é fujão, né? Mas e fulano não tá? Eu marquei com vocês? Ah, ele não veio, professor, eu dei uma cabuladinha Ah, eu já sei onde eu vou encontrar Aí eu vou na praça Nós estávamos com um problema na sala de informática E eu queria que todos os alunos fizessem, né? Tinha uns que estavam ansiosos Aí eu posso fazer em casa? Eu falei, não, vamos marcar um dia, faz todo mundo aqui Porque um motiva o outro, né? Eles geram aquela ansiedade Aí, num determinado dia, eu marquei com eles, por série Eles iam pra minha sala e pra sala da coordenação do ciclo 1 Ela emprestou o computador E eles iam fazendo o teste online E eles fizeram uma fila E aí um terminava, abraçava o outro, aí eu o outro e assim por diante Foi bem legal, assim São aplicadas três provas Uma primeira que é composta por questões de raciocínio lógico E um segundo bloco que é composto por questões de português e matemática O aluno tem que estar tranquilo pra prova O resto tem que ser responsabilidade da escola e da família Primeiramente, a gente convidou um aluno Que ele já tinha participado dessa fase Nós chamamos esse aluno Ele explicou como que ia ser no dia Que o pai ia junto Que tinha uma palestra, né? Paralela pros pais Enquanto eles faziam o teste presencial Então, esse ano eu já tenho garantido um ônibus Porque aí, com certeza, todos eles vão Porque o ônibus vai e fica aguardando o final Na entrevista individual, é um contato que um profissional do SMART tem com um aluno ali Mais uma vez, chamamos esse aluno Que também participou da entrevista Ele explicou um pouco, né? Pro grupo, como que a entrevista funciona Esse ano eu fiz até algumas simulações Do que eu suponho, pelo que também já foi me dito Que vai acontecer no dia da entrevista Você tem que pôr alguém que já passou Mostrando que isso é real Então, eu acho isso daí bem interessante Eles sabem aonde eles erraram O porquê eles foram desclassificados Eles conhecem bem isso Às vezes a postura A maneira de falar Eles falam, professora, na entrevista Eu falei, tanta gíria Eu acho que isso não foi legal Inclusive, o Jonathan, o ano passado Deu muita força pra gente lá na escola Porque ele voltou pra conversar com os alunos O Jonathan foi um menino assim Que ajudou bastante também, como o Andre Eu achei isso muito legal da parte dele Professora, eu gostaria de ajudar meus colegas A participar do processo Falei, tudo bem É bastante importante ali na visita domiciliar Que o profissional consiga identificar Então, alguns outros elementos Porque é a primeira vez que ele tem não só o contato com a criança Com o aluno que está se candidatando Ao processo seletivo SMART Mas também com a sua família A primeira parte da família eu já faço naquela reunião inicial Porque a gente já faz um teatrinho mostrando a questão da renda familiar Porque a gente não entra perguntando isso Mas a gente pede que eles calculem Porque isso é um dos critérios Eu insiro a família desde o começo Eu faço assim que os alunos são selecionados Eu faço uma reunião com os pais A gente dava orientações gerais A questão da família se mostrar disposta A fazer todo o sacrifício Ajudar nos estudos Dos 100% de alunos Eu acho que eu conheço 95% dos pais E por fim, nós temos então a dinâmica de grupo Que é o momento no qual o SMART Não só esses profissionais que trabalham com o SMART Mas o SMART como um todo tem o primeiro contato com esse aluno A questão da dinâmica a gente só falou para eles Orientações gerais também Ser proativo, colaborativo Se mostrar sempre disposto Eu faço uma simulação de dinâmica Eu pego alunos que não passaram Eu passei a fazer isso agora Que não passaram Eu ponho uma aluna Aí eu faço pergunta Eu fico sentada lá na roda Eu faço pergunta Eu ponho alguém atrás de mim anotando E é, de um lado, celebrar com os aprovados E de outro, lidar com os reprovados E esse retorno dos alunos Eu acho importante sim a gente dar E até trabalhar isso O que deu de errado O que a gente tem que arrumar O que a gente tem que consertar ali Eu acho isso importante O que deu certo A professora passei As amiguinhas curtiram muito Comemoraram muito Os professores ficaram muito orgulhosos Realmente um orgulho para a gente A proposta do Smart também é uma Nós acreditamos Que é de Evidenciar esses talentos E não deixá-los enterrados ali E ele vai continuar sempre o mesmo talento Mas que esse talento possa frutificar A gente não pode perder os talentos A gente tem que olhar para esse aluno A gente tem que ter um olhar de sensibilidade Não importa quem seja da escola Que vai olhar para esse aluno Não importa É o professor de matemática É o de português É o diretor É o coordenador É um pai que vem falar Não importa E essa semana eu fiquei contente também Que ele mandou uma mensagem assim Olha, já estou conhecido em todos os primeiros anos Eu falei, por quê? Porque eu gabaritei as duas provas de matemática Eu falei, uhul Quando você acredita no potencial humano O potencial humano te retribui Acredito muito na transformação Na superação do ser humano Através do conhecimento Da discussão Do desenvolvimento E o SMART também acredita Muito E por isso que faz toda essa mobilização Para ir buscar esses alunos Vocês professores Eu gostaria de pedir para vocês Que estão me ouvindo Que inscrevessem os seus alunos Incentivassem eles Talvez ele não tenha conhecido ainda o SMART E talvez por você Através de você falar para ele Sobre o SMART Isso pode mudar o futuro dele Tudo vai depender da excelência dele E quem vai dar essa oportunidade para ele Vai ser vocês Professor, deixe sua marca Esse vídeo também Eu sou um avistado melhor Também É de vida Você viu só Dancei ano que vem Olha pessoal Esse vídeo traz dicas valiosíssimas De argumentação De experiências Que os outros professores viveram É um instrumento Uma ferramenta Para vocês usarem Junto às suas escolas Junto às suas equipes E professores O que a gente não pode Como a professora Rosária disse É perder o talento Não dá para perder o talento E é o nosso olhar que vai vir isso É o olhar do professor Vamos perder o talento Porque a gente não olhou direito Ou porque ele deixou de fazer Alguma etapa do processo Ou porque ele ficou com medo A gente não vai Para suprir essas necessidades dele Não vamos perder o talento